Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins Links na descrição Quero avisar que nesse exato momento estou em live lá na Twitch, tá? Conto com todos vocês pra colar lá pra assistir, estou querendo começar a fazer live de novo Então bora lá apoiar, está aqui na descrição, primeiro link Falei galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu trago as principais notícias recentes aí do mundo dos games, tá certo? Antes de tudo clique no gostei, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Ativando o sino para ser notificado, são vídeos novos todos os dias E é o seguinte mano, eu acho que muita gente já deve estar sabendo Mas pra quem não sabe, com a redução de impostos já funcionando Que o Bolsonaro tinha aprovado de 10% A gente já conseguiu uma diminuição nos novos consoles Inclusive a Microsoft anunciou ontem, dia 29 Que já estaria funcionando os novos preços pro Brasil dos Xbox Series Que é o Series X e o Series S Cara, olha só o preço que vai estar chegando 4.600 reais aqui no Brasil O Xbox Series X, que era 5.000 Abaixou 400 reais 400 reais Olha a diferença cara Isso foi 10% só Pra vocês verem como é que é o imposto Enquanto o modelo mais modesto O Series S, que é o mais em conta 2.800 reais Cara, um preço muito bom Eu já achava o preço do Series S barato Pra um console, pra estar entrando na nova geração Beleza, aqui no E4K Native e tudo Mas tem SSD É da nova geração 2.800 reais É um preço muito bom, cara Sinceramente, muito bom Diferença aí entre 300 Na verdade, entre 200 e 400 reais Porque 200 reais é diferença no Series S e 400 no Series X Muito bom, cara E agora? E a Sony? Ainda não divulgou do PlayStation 5 A gente quer saber O PlayStation 5 também vai vender aqui a preço nacional A gente quer saber o preço do PS5 Eu acredito que vai ser a mesma coisa o da Microsoft Mesma coisa Porque é o mesmo preço O imposto é do mesmo jeito Então deve ser a mesma coisa E isso já vai ajudar demais, cara Todo mundo aí pensa Ah, 400 reais não é muito Mas é 400 reais já ajuda demais Demais mesmo Muito bom Esse foi o barulho que a gente fez Que já resolveu Demais, cara Eu fico muito feliz em ver isso E a gente tem que continuar fazendo barulho Porque mais barulho A gente pode conseguir ainda mais diminuição de impostos Porque aqui no Brasil O PS5 O Xbox Series X São os dois lugares do mundo Mais caro Eu falo isso direto aqui no canal É um absurdo isso, cara O Brasil é um imposto assim Fora do normal É tipo assim Muito absurdo Muito mesmo Então isso já é bom E que continue abaixando Porque só vai trazer melhorias Menos imposto E mais quantidade Gera mais dinheiro pra eles E a gente como consumidor Paga menos Muito melhor Isso vale pros jogos também Que são muito caros E tem que ser mais baratos também Porque, cara Não dava pra ficar pagando 3 mil reais 3 mil não Falando merda 300 reais no jogo 500 no edição limitada É absurdo também Tá ligado? E falando de outra coisa, galera É que foi divulgado O espaço que vai exigir No armazenamento Do Playstation 4 Não só do PS4 Como também do Xbox Eu acho que é o mesmo tamanho Do Koff Dutch Cold War O novo COD desse ano Chega mês que vem Um jogo que eu quero muito Gosto mais de COD Como eu, muitos aí também Vai querer jogar Vai pegar o jogo E já vai ficar Tem que ficar bem claro Que vai ter que liberar Bastante espaço E eu não sei O que eu vou aprontar Eu provavelmente Vou jogar ele No PS5 Na verdade Eu vou jogar ele primeiro Nessa geração Porque o PS5 Até eu pegar ele O jogo vai ter lançado E eu vou querer jogar E eu não sei O que eu vou aprontar Porque os HDs Dos meus videogames São de 500GB E é metade do HD É 250GB Que vai ocupar É muita coisa É no mínimo 175GB De lançamento Para jogar todos os modos De jogo Segundo a Activist Divulgada Mas vai até 250GB Para especificações Ultra Que no caso É com texturas E alta resolução No caso Quem tem o PS4 Pro Xbox One X Ou até a nova geração Vai ser 250GB Porque vai ser mais pesado 250GB No mínimo 175 Então já vai liberando espaço No seu console Se você vai jogar ele E tudo Tá bom? E outra informação Galera É que na verdade Foi divulgado pela Sony Novas imagens Do Playstation 5 Que é muito bacana Da gente ver Que tá foda demais Cara Olha essas imagens Tô mostrando pra vocês Tendo o console Mais detalhes Em alta resolução O controle mais de perto Pra gente ter noção De como é que é O controle de perto Ele livre O console E eu sinceramente Galera Eu achei esse console Muito bonito O foda dele É o tamanho Ele é muito grande Mas Fazer o que né Todo o potencial Que esse console tem Ele tem de ser grande mesmo Mas muito foda Essas novas imagens E é isso aí então O vídeo foi esse Muito obrigado A todos que assistiram Comenta aqui embaixo Me segue Nas redes sociais Estão aqui embaixo E também as parceiras Do canal Estão aí Até o próximo vídeo Galera Valeu Fui Tchau Tchau